Há 14 anos, Flávia mantém uma loja de materiais de construção no centro de Juiz de Fora. O comércio fica no cruzamento da avenida Francisco Bernardino com a linha férrea, o que permitiu que Flávia presenciasse vários problemas. Infelizmente, o trânsito ficava muito parado, em razão do trem, e isso gerava um grande congestionamento em praticamente essa parte aqui da cidade. Quando morriam pessoas na linha férrea, infelizmente, o trânsito ficava ainda mais parado, porque até resolver a situação do ocorrido, o trânsito ficava ainda mais engarrafado. Cenas que vão ficar no passado. O viaduto Rosa Cabinda promete desafogar o trânsito no centro de Juiz de Fora. Com 360 metros de extensão, o elevado recebeu investimentos de 20 milhões de reais, sendo que 16 milhões vieram do governo federal. O nosso governo tem um site chamado Comunica.br. Eu queria que vocês, que sabem manusear o celular, entrassem no site Comunica.br e escolham a cidade que você quiser. Pode escolher qualquer cidade do Iapoca ou Chuí. Vocês vão saber cada centavo que o governo federal investiu numa cidade. Além de facilitar a ligação entre as regiões leste e centro, este será o primeiro viaduto de Juiz de Fora a receber o nome de uma mulher. Rosa Cabinda foi uma mulher, negra, escravizada, que no século XIX teve de entrar na justiça para garantir a liberdade por meio da compra da alforria. Também foi assinada a ordem de serviço para revitalização de trechos da rodovia BR-2007, entre as cidades mineiras de Leopoldina e Juiz de Fora, e entre Juiz de Fora e Bom Jardim de Minas, além de recuperação de trecho da BR-499. Ao todo, serão 200 quilômetros reformados e um investimento de 88 milhões de reais. Com o novo PAC, nós temos muito mais capacidade de investimentos e nós vamos ter solução nova para problemas que se arrastavam há muito tempo. Esse ano, o governo do presidente Lula vai aplicar mais de um bilhão de reais para recuperar as rodovias do estado de Minas Gerais e levar o estado adiante.